Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, primeiro eu quero pedir desculpa pela voz Eu tô com bastante dor de garganta Inclusive várias de vocês já me passaram receitinhas caseiras Pra eu fazer em casa, pra dor de garganta lá no Instagram, né? Aproveitando, me sigam por lá Que eu tô sempre batendo papo com vocês Vocês estão sempre sabendo do meu dia a dia E eu consigo ficar mais próxima de vocês por lá Então me acompanhem, é janapaparel com dois Fs lá no Instagram Então vamos para o assunto desse vídeo, né? Hoje eu tô de coque, vocês viram? É raridade isso Hoje eu vou mostrar alguns truques novos de roupas Looks e tudo mais Tudo voltado a esse mundo fashion Então alguns truques pra vocês aprenderem e praticarem no dia a dia São coisas que me ajudam muito E não esqueça, é claro, do like aqui embaixo Que é super importante, assim Eu sei se vocês estão gostando dos vídeos Se vocês querem mais, tá bom? E agora sim, vamos lá pro vídeo Então vamos lá pro primeiro truque Que inclusive eu precisei usar essa semana Assim, é um truque pra aquelas horas de emergência Essa semana eu recebi uma calça jeans flare maravilhosa E eu precisava usar no mesmo dia E eu deixei pra usar, pra provar na hora do evento E aí ela ficou muito grande Mesmo com o salto, a barra ficava arrastando no chão Então o que eu fiz? Peguei dica da minha mãe Olha só, eu peguei fita crepe Dobrei a barra da calça pra dentro E coloquei a fita crepe por dentro E aí segurou a noite inteira A gente quebra o maior galho Então pode confiar, dá certo E depois, né? Quando você tiver tempo Você leva na costureira pra fazer a barra da calça Mas nessas horas, é... A gente precisa de uma alternativa rápida, né? Algo rápido e prático Então, fica a dica Sabe aqueles suéteres? Aquelas blusas mais larguinhas de tricô? Elas são lindas, mas às vezes a gente quer usar um pouquinho mais justa, né? Então eu vou ensinar um truque muito legal Que você não vai precisar furar Principalmente se for de tricô, de crochê Nesse material assim Você vai comprar uma fitinha Pode ser de renda Nessas lojas de aviamento Eu comprei um metro Com a ajuda de um alfinete Eu chamo de joaninha, né? Mas eu percebi que a maioria conhece pro alfinete E daí com a ajuda do alfinete A gente vai colocar essa fitinha por dentro E depois vai passar por fora Desse jeitinho aí E aí depois no corpo É só você fazer um lacinho e amarrar Que ela vai ficar bem acenturada É um truque muito legal E como eu falei antes Nessas blusas de tricô Nem vai precisar furar Nem nada do tipo Depois se você quiser usar a larguinha Pode usar tranquilo, normal Como antes Que não vai ter diferença nenhuma Sabe aquele seu vestido que você adora Mas você já tá enjoada de usar ele? Tem uma outra alternativa Eu peguei um vestido que eu amo de paixão Só que eu já tirei muita foto com ele Aí eu resolvi tirar as manguinhas aqui de trás E colocar a camisa jeans por cima Aí eu amarrei pra ela ficar mais acenturadinha Já que o vestido era mídia Um pouquinho mais soltinho E ficou esse look maravilhoso Bem diferente, né? Com uma proposta diferente E ficou assim Dois looks em um O que vocês acharam? Me contem se vocês conseguem fazer algo assim Com algum vestido que você tem aí na sua casa Tá bom? Sempre tem aquele sapato Que quando você vai usar em um piso muito liso Ele desliza, sabe? E principalmente quando é de salto Corre o maior risco de você Virar o tornozelo Cair Pagar o maior mico, né? Então um truque super legal É você passar cola quente Embaixo do sapato Isso mesmo Isso vai fazer com que Ele não deslize mais com facilidade Vai prender um pouco mais na hora de caminhar E vai passar mais segurança também É um truque diferente Que aparentemente parece estranho Mas super funciona Gente, eu sou campeã De perder as minhas meias assim na gaveta E sair com o pé de cada tipo de meia Sabe? Então pra isso não acontecer É legal você prender os parzinhos assim das meias Com um alfinete Uma joaninha, né? Vocês já sabem o que é Ou até mesmo dobrar ela Só que às vezes a gente tá com tanta pressa Tanta preguiça de dobrar Que aí você só coloca o alfinete E elas não vão se perder Vão ficar juntinhas Inseparáveis E você não vai mais precisar sair com o pé de cada tipo de meia Outra forma de mudar uma peça que você tem aí na sua casa É por exemplo essas blusinhas de alcinha Você pode passar uma alcinha assim pela sua cabeça de um lado E a outra alcinha pelo outro lado da cabeça E fica uma blusa diferente Com uma modelagem diferente, sabe? Dá até a impressão que você tem mais peito Porque juntar mais, sabe? É um truque super valioso E que fica lindo Aproveita Seu, sabe quando a gente coloca uma roupa de academia Assim, aquelas leggings E marca bem ali na pepeca Que fica marcadinho, sabe? Eu fico morrendo de vergonha Eu sempre evito ao máximo Ou amarro um moletom Ou alguma coisa pra não aparecer Mas eu descobri um truque que dá super certo Antes de você vestir Antes de colocar a calcinha Você pega aqueles absorventes diários, sabe? É, esqueci o nome Acho que é, né? Absorbente diário É, protetor diário E aí você coloca Ao invés de colocar ele de comprido na calcinha Você coloca ele de ladinho E aí passa uma abinha de um lado Por baixo e a outra Do outro lado por baixo também E aí vai criar uma proteção E não vai ficar marcando ali Sua pepeca Sabe aqueles vestidos mais larguinhos Que você coloca Você não se sente bem Não acha legal Não sabe com o que combinar Então Sabe aquela faixinha Que lá no início a gente usou Pra prender a blusa de tricô Pra ela ficar mais justa Você pode usar a mesma coisa Pra amarrar o vestido Ele vai servir como se fosse um cintinho Vai deixar o vestido um pouco mais acinturado Um pouquinho até mais curto Se você quiser, é claro E vai ficar muito mais moderno Outra opção É você amarrar uma camisa jeans Uma camisa diferente Uma jaqueta Enfim Na cintura Porque isso também vai acinturar o vestido E é um truque que eu adoro usar Principalmente em vestidos mais largos Em roupas mais largas Porque dá aquela acinturada E fica super estiloso Outro truque Pra você customizar aí Uma blusa que você já tá enjoadinha Eu peguei essa minha da Uber Que eu ganhei da Uber Gente, inclusive tem cupom de desconto Janata Farel com dois apps Vale pro Brasil inteiro E na primeira corrida Você ganha 20 reais de desconto Então vale super a pena Quem não ama desconto, né? Mas voltando pro nosso vídeo Foco, Janaína Eu vou customizar essa blusa, tá? Eu vou primeiro fazer um corte No meio da blusa E depois eu vou cortar assim Em vezinho, sabe? De um lado e do outro E aí a parte de trás da blusa Eu só vou arredondar Tá pronto, gente De uma blusinha De uma t-shirt Eu transformei em um cropped E olha só que lindo que ficou E aí pra não ficar com a barriga toda de fora Que eu não gosto Eu não me sinto bem Eu amarrei uma camisa jeans E ficou lindo Olha só que fofo Transformamos rapidamente Uma blusinha em um cropped Foco Sabe essa fitinha Que a gente usou já duas vezes? Eu vou dar mais uma utilidade pra ela Eu vou fazer um choker Como vocês já viram aí no vídeo Que eu tô falando com vocês, né? Eu tô usando ela aqui no meu pescoço Então você só dá duas voltas E na segunda você já faz um lacinho E ela vai ficar assim super fofa Como eu tô toda de jeans, ó Ficou bem neutro Bem bonitinho E eu fiz um coque Um batonzão escuro E já era Fica lindo Eu espero que vocês tenham gostado das dicas Dos truques Me contem aqui embaixo Qual você mais gostou E não esqueça, é claro De clicar muito no gostei, tá bom? Eu vou ficando por aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Ai, desculpa mais uma vez pela voz, gente Tá complicado Tchau 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 Tchau